Tá louco, Carlota. A saúde no Brasil é um caos. Você entra no hospital pra tirar uma verruga, eles arrancam a sua perna. Mas a melhor coisa, deputado, o senhor pensa assim a seu respeito. E o povo? O povo tem que ir pro sujo. Não, no caso do povo, no caso do povo, eu quero que o povo se lasque. Nessa questão eu quero que o povo se lasque.